Boa noite gente, tudo bom com vocês? Bom, vou começar autenticamente aqui como a maioria da galera. Queria saber com vocês quem já leu Turma da Mônica. Levanta a mão para mim quem já leu Turma da Mônica. Quem já ouviu aquelas historinhas de era uma vez? Quem já viu o filme do Homem-Aranha? Ah, então vocês já entendem de storytelling, já tá no caminho, já tá seguindo lá. O storytelling, ele tem uma pegada de impacto, ele quer transformar a vida das pessoas. Muito provavelmente, a maioria de vocês conhece sem conhecer, porque ele tá impregnado em tudo que a gente faz, em todos os lugares que a gente vai, principalmente na publicidade e propaganda. Bom, quem sou eu? Eu me chamo Eduarda e eu sou do interior de Mato Grosso, de uma cidadezinha chamada Campo Verde, mas eu morava no sítio. Quando eu morava no sítio, eu não tinha muita coisa para fazer além de ler, então eu lia muito, eu lia muito. Então, desde pequena eu gostei de escrever também. Gostando de escrever, eu acabei indo para fazer o ensino médio longe dos meus pais. Eu morei sozinha, eu morei com estranhos, eu morei com tio, eu e no final do meu ensino médio, eu conheci uma pessoa. E aí eu acreditei que eu tinha encontrado o amor. O meu amor foi comigo para a capital. Foi comigo para a capital fazer faculdade. Eu fazia letras e, de repente, a minha vida não estava boa. Eu tinha saído de uma infância com a minha família. De repente, eu tinha ido para fazer o ensino médio de um modelo muito conturbado, porque um dia eu estava morando com um estranho, um dia eu estava morando com a minha irmã, outro dia eu estava morando com uma tia-avó. E o que acontece? Eu me sentia um pouco perdida. E aí eu encontrei o amor, eu fui para a capital e, ainda assim, eu não era feliz. O que mudou a minha vida? Um pé na bunda. O meu relacionamento era muito conturbado, era muito ciumento, era muito possessivo, até que um dia ele cansou. E aí a gente terminou. Eu saí da minha depressão, eu troquei de curso e aí começa a minha vida. Podendo ou não acreditar, esse é um storytelling. Eu contei para vocês uma série de problemas da minha vida, contando sobre a minha vida. E vocês ficaram todos vidrados, assim, ó. Porque tem questões que ninguém imagina que a gente passe. E o storytelling tem isso, a verdade humana. Então, quando eu falei que eu fiquei com depressão, que eu estive com depressão, que eu mudei de curso, que eu troquei de cidade, que eu encontrei o amor, vocês se encontraram também um pouquinho. Porque todo mundo já ficou um pouco triste, todo mundo achou que já encontrou amor. E isso faz parte do jogo do storytelling. Mas, afinal, o storytelling, como eu disse, já está presente em vários momentos. Como que a gente pode configurar ele na história da humanidade? Todo mundo já estudou na história que, antigamente, a forma de comunicação, a forma de manter a história das famílias vivas era que o pai contasse para o filho e assim sucessivamente, certo? Então, isso acontecia há muito tempo atrás. E aí foram surgindo as primeiras pinturas rupestres, os primeiros cálculos, as primeiras coisas, foi surgindo o papel e assim sucessivamente. Antigamente, já existia o storytelling. O storytelling, ele vem com essa questão da verdade humana. Quando você expõe seus sentimentos, quando você fala a sua verdade e você consegue falar com a pessoa à sua volta e que ela consegue te entender. Então, antigamente, se fazia por meio, simplesmente, de conversas. Então, as pessoas contavam umas às outras, essas histórias se perpetuavam. E, atualmente, a gente tem o rádio, a gente tem a televisão, a gente tem a internet. Na internet, a gente tem vídeo, a gente tem imagem, a gente tem texto. Dentro de texto, a gente tem a questão do jornal, da revista, do livro de poesia, do livro de romance. E aí, o livro de romance vira filme. E aí, uma história vai se intercalando a outra, vai se misturando. E o storytelling está presente em tudo, como eu disse. Bom, falando sobre tudo isso, a gente se pergunta, quais são os benefícios do storytelling? Como eu disse, a vida humana, ela é presente no storytelling do mesmo jeito que o storytelling é presente na vida humana. Então, um dos benefícios do storytelling é conhecimento. Muitas vezes, você vai falar para uma criança pequenininha para ela não se jogar daqui, porque ela pode se machucar. Às vezes, ela não vai entender o porquê. Mas, se ela ver outra criança se jogar e se machucar, ela vai entender. Ela viu o storytelling. Ela presenciou o storytelling, que é uma vivência, que é uma verdade. O conhecimento, ele continua, por exemplo, em sala de aula. Então, às vezes, você quer aprender sobre astronomia. Talvez seu professor não consiga te passar esse conteúdo da maneira que seja mais interessante. Mas, se ele te passar um vídeo mostrando sobre as estrelas, como é toda essa questão, você vai aprender bem melhor. Então, o storytelling está presente novamente. Envolvimento. Aqui eu coloquei envolvimento e engajamento. O que seria isso? Eu aposto que vocês já viram muitas propagandas emocionantes. Muitos comerciais que fizeram vocês ficarem com o coração disparado. Recentemente, viralizou uma propaganda da Malvi, uma empresa de roupa, que é um pai passa para a filha a tradição de usar uma camiseta branca e anotar os acontecimentos importantes da vida dessa menina. Foi uma propaganda que chamou muita atenção e percorreu as redes sociais de uma maneira alucinante. E o que acontece? Talvez você não tenha se prendido tanto à marca Malvi, mas você se prendeu àquela história. E aquela história te remete aos elementos da história. E o que era o principal elemento da história? Além do sentimento humano, além dela passar o que o pai passar o que ele conhecia para a filha? A camiseta. E a camiseta tem a ver com a questão do consumo. Então, o envolvimento é quando você fala para a pessoa à sua volta algo e a pessoa te olha e entende, ela se prende àquilo. E o engajamento também vem nesse sentido. Também tem a questão da contextualização. Por exemplo, a gente está aqui conversando a respeito do storytelling e para que vocês entendessem um pouco do quanto ele é importante na vida da sociedade, eu tive que voltar na história. Eu tive que contar desde o início, na comunicação. É uma contextualização que remete ao storytelling novamente. A perenidade. Perenidade é no sentido de que uma história boa, ela nunca deixa de ser uma história boa. Ela pode se atualizar, mas ela não vai deixar de ser importante. Ela não vai deixar de marcar a vida das pessoas. Então, por exemplo, se uma história é muito boa e seu avô contava, talvez o seu pai, quando seu avô faleceu, ele vá continuar contando porque é uma história engraçada e é uma história de família. Ela não deixou de perder a graça, de perder a essência. Talvez ela ganhou até um novo significado. E o storytelling tem tudo a ver com isso. A mudança de percepção. Como assim? A Dani, que está aqui, a Dani faz parte do pessoal que conta histórias. Eles contam histórias para as crianças. É o empreendedor. O que acontece? Quando você conta uma história, você pode mudar o pensamento de uma pessoa a respeito de coisas que ela acredita, crenças. E é realmente possível isso, por meio de uma peça de teatro, em que você chega com uma crença e, de repente, tudo que você vê desmonta, desfigura e reconstrói novos pensamentos. Dentro do teatro, é muito presente essa questão de você se renovar, a mudança de percepção. Às vezes, você abre um vídeo no YouTube sobre um YouTuber que você gosta muito, mas, mesmo assim, você tem seus princípios. E aquela pessoa consegue te fazer pensar de uma maneira diferente. E isso é muito importante. Aqui mesmo, em cada palestra, talvez uma pessoa esteja se transformando, mudando a sua percepção de mundo. Entendendo a importância da tecnologia, entendendo a importância da comunicação, entendendo a importância do compartilhamento de informações, como a gente está fazendo. As conexões. Como assim? Quando eu conto histórias, eu conecto pessoas. Novamente, Dani é um exemplo disso. Porque quando você conta algo, por exemplo, uma história tocante, você pode modificar o pensamento da pessoa e a pessoa também querer fazer parte daquilo. Então, por exemplo, um projeto social. Quando você tem um projeto social e você quer engajar pessoas a participar contigo, você não vai falar dados simplesmente ao vento. Você não vai falar simplesmente, ah, tantas pessoas no mundo estão sem água hoje. Se você contar um caso específico do menino que o fotógrafo fotografou na África, aquela história marcante, que ele ganhou um prêmio e que o fotógrafo entrou em depressão depois de tirar a foto, depois da situação. Isso acaba tocando as pessoas muito mais, promovendo mais conexões, promovendo mais ajuda, promovendo mais com martilhamento, do que simplesmente falar para você assim, 60 milhões de pessoas no mundo não têm água. Tá? Mas agora, quando você pensa, uma criança de 6 anos faleceu nesse exato momento porque ela não tem água. Isso é muito forte, isso marca e isso traz conexões. Bom, projeções. Muitas vezes a gente conta uma história, coisas muito grandiosas, pessoas que tiveram uma vida muito importante, muito marcante e você se projeta nelas. Hoje teve uma palestra das meninas ali e eu tenho certeza que muitas meninas que estiveram naquela palestra falaram assim, poxa vida, eu quero ser igual. É quando você se projeta numa história, quando você se vê naquilo, quando você quer se tornar protagonista disso. Quem usa storytelling? Acho que eu já dei todos os recados possíveis. A gente tem storytelling em filmes como Harry Potter, que é um grande exemplo de storytelling, em jogos de RPG, em diversos jogos, em propagandas como a da Malve que eu citei, em músicas até. Esse aqui é um clipe feito pela Vivo e é da música do Legião Urbana, Eduardo e Mônica. E é muito marcante porque eles acompanham a história da música e eles conseguem usar a história da música para fazer com que a marca se mantenha ali, porque eles mantêm contato por telefone. Então, eles aproveitaram essa questãozinha, essa brechinha, para colocar a marca dentro. Então, se vocês pesquisarem no YouTube Eduardo e Mônica, vai aparecer o vídeo da Vivo, que é uma propaganda, não deixa de ser uma propaganda. Roteiro. Para fazer um bom storytelling, é necessário ter um roteiro. É necessário você entender o que marca a mente, a vida, a imaginação das pessoas. É necessário você saber em que momento você coloca a parte principal. Em que momento eu vou falar disso? Em que momento eu vou falar daquilo? Em que momento eu vou fazer a pessoa se surpreender? Em que momento eu vou fazer as pessoas se tocar? E, do mesmo modo, quando você vai fazer um roteiro, seja de uma vida pessoal ou seja, de uma coisa da sua imaginação, você tem que se atentar a isso. Quando eu contei a minha história no início, muitas pessoas devem ter se perguntado nossa, que vida triste, né? Que coisa. Saiu de um lugar, foi para outro. Mas não foi só disso que a minha vida se compôs. Eu fui muito feliz. Eu simplesmente usei de brechas, eu usei de hacks para tornar a minha história interessante, tornar a minha história surpreendente, marcante para vocês. Então, o roteiro, ele é muito importante. Existem vários tipos de roteiro. A gente não pode se prender a um apenas. Mas esses roteiros, eles podem ser o nosso guia. Eles podem nos levar a escrever histórias melhores. Onde essas histórias podem entrar? Elas podem entrar na sua entrevista de emprego. Quando o entrevistador te perguntar, onde você se imagina daqui a 10 anos? É claro que você não vai falar para ele bem assim. Era uma vez, daqui a 10 anos, estou em tal lugar. Não. Você vai estar se preparando de um modo diferente. Mas não deixa de ser um roteiro, não deixa de ser uma preparação. Não deixa de ser um cuidado seu, se preparar para contar uma história. Quando você vai chegar no crush, por que não? Por que não saber o que falar para a pessoa? Por que não se preparar? A importância da comunicação é muito grande. A nossa impressão é causada, sim, pela questão visual, pela questão de aparência. Mas tem muita gente que é muito bonita em silêncio e, quando abre a boca, todo mundo se esconde. E, da mesma maneira, tem muita gente que não tem essa presença, mas, quando fala, cativa as pessoas à volta. E, para cada um de nós, é possível isso. Cada um de nós tem esse poder. Ele não é uma questão limitada. Não é uma pessoa que, simplesmente, viveu a infância lendo que vai conseguir falar bem. Ou, então, uma pessoa que, cursos exatas, não vai conseguir falar bem. Isso é um mito. Essa é uma questão de treino. Essa é uma questão de preparação. Essa é uma questão de escolha sua. Então, o roteiro é muito importante. E a gente vai falar um pouquinho dele agora. Jornada do Herói. Eu escolhi o Homem-Aranha porque, primeiro, o Homem-Aranha está lendo e eu gostei bastante. E, na Jornada do Herói, a gente pode se apegar a diversos modelos de filmes que a maioria de nós daqui da campus gosta. São aqueles filmes que têm uma história, mais ou menos, já conduzida. O autor desse roteiro, desse modelo de storytelling, desse modelo de história, é o Campbell. O Campbell se baseou no seguinte. Nós, eu, você, todos nós temos arquétipos. O que são arquétipos? São coisas que estão aprofundadas na nossa memória, desde que a gente começa a ter uma percepção de mundo. Coisas que estão na nossa memória e elas conseguem fazer gatilhos. Elas conseguem te prender. Então, a partir do momento que o Campbell começou a praticar o storytelling da Jornada do Herói, ele se baseou no seguinte. Um, pra chegar e cativar o João, eu tenho que falar pro João que a Aline, a Aline é nossa personagem, é uma moça calma, é uma moça pacata, ela vive uma vida comum. E, de repente, na vida de Aline, acontece algo surpreendente. Ela é chamada a fazer uma escolha. O que acontece? O João, o João já simpatizou com a Aline. O João falou, poxa, Aline é uma menina legal. Vou acompanhar a trajetória de Aline. Vou entender o que está acontecendo na vida de Aline. Eu quero me surpreender com Aline. Então, isso acontece em livros, isso acontece naquele filme que você assiste. Um exemplo é Guardiões da Galáxia, Harry Potter. Harry Potter não é esse, é o lá de anterior. E isso acontece sempre. Então, o que acontece? João simpatizou com a Aline. Vou te usar de exemplo. João simpatizou com a Aline e a Aline recebe um chamado. Esse chamado faz com que a Aline diga, opa, acho que eu não vou. Vou, não vou, vou, não vou. A Aline não vai. E é esse o formato que o campeão está formulando. A Aline decide não ir, ela dá um passo atrás e fica essa tensão. O que está acontecendo? Todo mundo para junto com a Aline e presta atenção. E aí, de repente, surge um mentor. Quem é esse mentor? Depende da sua imaginação, depende da vida da pessoa, depende de vários fatores. O mentor, por exemplo, da vida de Aline pode ser um amigo dela, que fala assim, não Aline, você tem que ir. Você tem que assumir o seu cargo no concurso. Na história, por exemplo, de Harry Potter, teve uma pessoa que falou, vá para a escola, vá conhecer a magia, vá entender. Da mesma maneira. Então, ele recebe um mentor e ele vai. E a partir dali, uma aventura se configura. Ele aceita a aventura que já é proposta a ele desde o início. Ele fez com que você simpatizasse. Ele fez com que você ficasse surpreso. Ele fez com que você ficasse angustiado, vai, não vai. De repente, ele vai e você sabe, a partir daquele momento, que vão acontecer coisas novas, que você vai se surpreender. E é a partir dali que você é fisgado. Então, você acompanha a vida de Aline, você acompanha a vida do Harry e você vai vendo as angústias, as aventuras, as batalhas, as coisas boas e ruins, o romance, o momento de guerra, o momento do vilão, o momento do mocinho. E você vai acompanhando preso aquilo. Certo? Então, após acontecer toda essa questão, acontece a superação. Normalmente, no storytelling, a superação é o mocinho dando a volta por cima. Então, ela passou no concurso, ela sumiu. Ela passou por um chefe que era tenebroso. Harry conseguiu achar as pedras, conseguiu aceitar as coisas. Eu não lembro de todas as histórias. E aí, quando ele consegue tudo isso, você se sente aliviado. Você fala assim, esse é meu garoto, essa é minha garota. Você se prendeu àquilo, você se animou com aquilo, você está perto daquilo. Você se sente amigo da Aline, você se sente amigo do Harry e você acompanha. E, a partir dali, acontece o que a gente chama do finalzinho com gostinho de quero mais. Que é quando o Harry e a Aline falam assim, me acostumei com essa vida. Agora, agora, nesse momento, eu me proponho a viver novas aventuras. Acabou o storytelling. O que acontece com o livro de Harry Potter? Quando ele começa uma vida comum na história de magia, acaba o livro. E aí, você é convidado a viver um novo storytelling com o Harry. Você é convidado a viver um novo storytelling com a Aline, nossa personagem imaginária. Você é convidado a viver novas coisas. E esse modelo, eu acabei estudando no livro de teoria da comunicação. Ele se repete em sagas como Star Wars, Harry Potter, Guardiões da Galáxia. E é muito semelhante mesmo. Se vocês prestarem atenção, em cada filme, assistirem um por um, seguidamente, vocês vão notar todos esses pedacinhos que eu falei. A apresentação, a proposta, o não, aí o sim, aí começa a aventura, a superação e o final. É sempre nesse modelo. Então, a jornada do Heral é o principal modelo de storytelling. É o principal modelo que fomenta hoje a indústria pop. É o principal modelo que fomenta a indústria da publicidade e propaganda. É tudo que te prende, tudo que te faz torcer por alguma pessoa, por algum personagem. Aí, a gente também tem o inimigo em comum. O inimigo em comum, eu não vou usar um exemplo de filme, vai ser uma coisa bem diferente. Alguém aqui tem vontade de engordar? Levanta a mão. Quem tem vontade de engordar? E vontade de emagrecer? Frequentemente no Instagram, ou em outras redes sociais, Facebook, Às vezes, quando você está na página da Globo.com, você vai ver propagandas de emagrecimento. E aí, o que acontece? Você pode perceber que, nessa imagem, a moça e o moço não têm nada a ver. Mas eles têm algo em comum. O problema. Esse problema é a gordura, digamos. É a gordura localizada. Aí, você lê, faça como eu, perca sete quilos em sete dias. Aí, você fala, opa, esse momento é meu. E aí, você clica. O inimigo em comum é a gordura localizada. É um storytelling. Talvez essa pessoa nem engordou, nem emagreceu, é um efeito de Photoshop. Ou então, essa pessoa é um modelo. Ou essa pessoa nem sabe que a imagem dele está sendo autorizada. E você foi pego por um storytelling. Acontece muito. É muito frequente. Mas ele também pode ser usado na literatura. Herói por acidente. O herói por acidente é um cara como a gente aqui. Como eu, como o João, como o Dani, como o Matheus. Ele não tem nada de especial. Ele está aqui com a gente, tranquilo, conversando, beleza. E ele tem um problema. Todos nós temos problemas. Na minha casa tem problema, na sua casa tem problema. E, de repente, ele consegue solucionar um problema, que é um problema da maioria daqui. Aí ele chega e fala para o João. João, consegui resolver aquele negócio lá. Aí o João fala assim. Você conseguiu? Vou tentar também. E aí o João, ele começa a compartilhar com as outras pessoas. E, às vezes, até o próprio herói por acidente, ele também fala. Oh, você está com esse problema? Eu fiz isso e isso e isso. Mas ele não toma para si o poder de ter resolvido um problema. Ele só resolveu um problema. Então, ele é um herói por acidente. Ele não tem esse cunho. Ele não tem esse cargo. É uma questão normal. É uma questão comum. E que aparece muitas vezes com youtubers, por exemplo. Ele fala assim. Estou com dificuldade para perder peso. Eu fiz isso e isso e isso. Não é uma dieta. Não é com nutricionista. Mas muitas pessoas seguem. E ele é um herói por acidente. Às vezes, ele só está relatando. Ele não está te fazendo acompanhar. Mas, na sua mente, significa. Poxa, é um problema em comum. Vou tentar resolver também. Da lama à fama. O da lama à fama é uma questão mais tranquila de se entender. Quem convive muito com a internet. Quem lê muito blog. Quem acompanha pessoas da área de empreendedorismo. De coaches. Pessoas dessa área. Entende bastante. O que acontece? Normalmente, a história tem o seguinte parâmetro. Eu sou uma pessoa normal. Estou aqui conversando com vocês. Tenho problemas igual a vocês. E a gente não tem problemas em comum. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem problemas em comum. Porque eu consegui solucionar meus problemas. E aí, eu resolvo contar para vocês. Compartilhar com vocês. Por acaso. Só com um curso de 200 reais. Bem por acaso. A minha solução. Então, por exemplo. Eu não estava conseguindo dormir. E aí, ele resolve fazer um curso sobre como conseguir dormir. Não é comprovado que você vai conseguir dormir com aquele curso. Mas, ele chama a sua atenção. A história, ela te fisga. Eu falo assim. Nossa, é semelhante. Eu posso resolver esse problema aqui. Então, você fala assim. Vou acompanhar. Vou comprar esse curso. Vou acompanhar. Então, ele se torna um cara prestigiado. Um cara famoso. Um cara conhecido. Por meio de um problema que ele resolveu. E, às vezes, o problema que ele resolveu não é o problema que você resolveu. E esse problema não vai ser solucionado. Nós somos parecidos. Nós somos parecidos. É quando a gente encontra aquela pessoa na Campus Party, assim. Aleatoriamente. A gente começa a conversar. E aí, você fala assim. Você gosta de La Casa de Papel? Aí, ele fala. Gosto. Gosto. Você gosta de... É esse de si? Gosto. Você gosta de tomar umazinha na sexta-feira? Gosto. Meu Deus. A gente é muito parecido. A gente se entende. É tudo parecido. Nós somos iguais. E aí, ele propõe uma solução para um problema que vocês têm. E essa solução, como ela é formulada? Você tem um problema? Eu resolvi meu problema. Só que você tem que ficar no meu grupinho. Você não pode explanar esse problema. Essa solução. Então, você vem. Você compra. Ou, então, você aprende. Mas, você não pode compartilhar. Só com quem é escolhido. Só com quem é nosso amigo. Só com quem é parecido com a gente. Então, isso acontece também para recrutamento de pessoas. Para questões de cursos. Acontece no sentido também bem parecido do da lama à fama. Na questão mais de venda. A questão da jornada do herói. Ela é bem mais voltada para filmes. Para essas questões. Enquanto esses, eles são mais voltados à venda. Não é que você não possa usar em outros ambientes também. E aí, tem a jornada do idiota. A jornada do idiota foi a história que eu contei para vocês. No início. Eu cheguei para vocês e falei assim. Eu sou uma pessoa legal. Eu era do interior. Uma menina que gostava de ler. Vocês não conseguem fazer um pré-julgamento sobre mim. E aí, eu começo a falar um monte de problema que aconteceu na minha vida. Um monte de tropeços que eu dei. Um monte de erros que eu cometi. Vários erros. Eu estava no interior. Aí, eu resolvi fazer ensino médio na cidade. Aí, encontrei um... Eu tive um relacionamento conturbado. Mais um erro. Aí, eu fui para a capital com esse relacionamento conturbado. Mais um erro. Aí, eu não gostei do meu curso. E eu entrei em depressão. Dois erros. E aí, você vai vendo um monte de erro. O idiota, ele não é idiota. Não é uma pessoa... Não é uma questão de humor. É uma questão de erro. A jornada do idiota significa que você fica acompanhando a pessoa que errou. Porque, no final, ela vai falar assim. Mas, calma. Eu venci. Estou aqui na Campus Party. Estou palestrando. Eu consegui. É essa a pegada da jornada do idiota. A jornada do idiota não tem nada de idiota. Ela mostra os erros que acontecem. Então, é muito comum pessoas de idade contar a jornada do idiota. Elas favorecem o erro. Elas falam assim. Meu filho, na sua idade. Eu estava trabalhando. Ganhava 200 reais por mês. E aí, depois eu consegui isso com muito esforço, muito sacrifício. Aí, de repente, eu perdi tal coisa. A jornada do idiota significa que a pessoa trabalhou, trabalhou, trabalhou. Ou então, a pessoa cometeu erros, cometeu erros, cometeu erros. Se sacrificou aqui e ali. Mas, conseguiu. E aí, ela vai te motivar. Ela vai olhar para você e falar assim. Se eu conseguir, você pode conseguir também. Você é capaz. Eu consegui, você consegue. E aí, muitas vezes, isso é um gatilho para você continuar acompanhando outras coisas. Então, você ficou surpreso que uma pessoa errou as mesmas coisas ou errou mais que você e venceu na vida? Existem muitos cases de sucesso hoje. Muitos empreendedores. Muitas pessoas que estão na mídia que têm essa vida. Que teve uma vida sofrida. Mas aí, no final, elas conseguiram prosperar. E não deixa de ser um storytelling por ser uma história real. Na verdade, ela fomenta ainda mais o engajamento, ainda mais o envolvimento. Aí, você pensa com você. Poxa, se ele conseguir, eu consigo. E é toda essa a graça do storytelling. Muito obrigada. Tem algumas pessoas aqui que estavam me acompanhando. Me perguntando a minha idade. Quem está aqui por causa da minha idade? Tem algum pessoal da caravana. Eu tenho 19 anos, para quem estava perguntando apenas. E é isso. Se vocês quiserem fazer perguntas, está aberto. E estou todo ouvidos. Boa noite. Pela forma que você explicou a respeito do storytelling, ele poderia ser utilizado como uma forma de propaganda por empresas? Sim. Na verdade, o storytelling, ele é a principal fonte de propaganda, hoje, na televisão. Lembra que eu mostrei a propaganda, eu comentei a propaganda da Malvi? Não sei se eu vou conseguir voltar. Essa propaganda, se eu não me engano, ela está em rede nacional, ainda circulando. É dos 50 anos da Malvi. Essa jornada do herói, às vezes, ela é fomentada de uma maneira tão sutil que a gente não percebe. Mas, se você acompanhar, existem várias propagandas que seguem esse mesmo caminho. Então, eles mostram uma realidade bonitinha, propaganda de sabão em pó. Mostra a criança feliz, sorridente, de repente, ela caiu na lama, está toda suja. A mãe olha brava e fala assim, e agora? Isso já é o storytelling. Porque, daí, você fala assim, meu Deus, e agora? Às vezes, não tem tanta emoção, porque são poucos segundos. Mas, o intuito é todo esse. O storytelling, ele está muito presente na propaganda, hoje, na questão de comerciais. Mas, propaganda do YouTube, hoje em dia, tem muita coisa também. Como que isso poderia ser feito em redes sociais, sem utilizar a questão de mídia, de vídeos? Porque, hoje, a gente pode perceber muito que, com essa conectividade dos jovens, a gente tem utilizado bastante, vem surgindo novas redes sociais. Como é que isso pode ser englobado, de uma forma, sem ser por vídeos? Vamos lá. Vou te dar um exemplo que é em vídeo, mas, ao mesmo tempo, não é em vídeo. Você segue influencer digital? Influencer digital, eu falo assim, meninas, eu estava com uma dificuldade enorme para fazer minha unha hoje. Aí, você vai... Não estava conseguindo achar, estou muito corrida. Aí, eu encontrei esse aplicativo aqui, ó. A moça vem aqui e faz minha unha. Isso é um storytelling. Porque você já vê ela como uma mocinha, já vê ela como uma simpatizante. Então, você usa isso, você fica aflita e, de repente, você vende. Um outro exemplo é a própria persona. Lembra que eu falei que nem sempre a pessoa que você vai estar falando vai ter um perfil parecido com a sua... Aliás, vamos corrigir. A pessoa retratada na sua propaganda nem sempre vai ter o perfil da sua persona, do seu público. Mas, isso não significa que você não possa atender. Naquele caso que eu falei sobre emagrecimento, por exemplo. Às vezes, o seu público-alvo é mulheres. E, às vezes, você usou a imagem de um homem, mas, mesmo assim, atendeu. Então, o storytelling é muito sutil. Então, você vai ver ele em propagandas, aquelas propagandinhas do lado da tela. E, aí, vai estar bem assim, faça como eu. Ou, então, clique aqui e entenda a história da moça que perdeu tantos quilos em tantos dias. E, aí, você fala assim, meu Deus, a história. E, você fala assim... Ou, então, aquelas pessoas que vendem cursos de inglês. Vai estar escrito bem assim... Uma frase dessa pessoa. Eu consegui aprender inglês em quatro meses. Você quer entender como? E, aí, você clica. É só um texto. Às vezes, não tem nem a foto, não tem nem a logo. Você clica porque você fica curiosa em relação à história. É isso. Então, na minha palestra, eu tentei colocar um pouco de storytelling. Eu tentei contar uma história, né? A história do Tiago. Eu queria saber, por exemplo, como que a gente pode fazer para que as palestras e as apresentações sejam mais legais. Mesmo com assuntos técnicos, por exemplo. Então, eu tinha muita coisa técnica. Eu tinha que tentar fazer isso de uma forma mais descontraída e divertida. E eu fiz um pouco ali contando uma história. Eu queria saber de você qual o teu conselho, por exemplo, para essas situações que são mais técnicas e tal. Apresentações, principalmente. Isso, isso. É muito legal você usar o recurso audiovisual junto com a contação de histórias. Mas o recurso audiovisual, ele não pode ser usado de qualquer maneira. Você não pode pegar a imagem de um palitinho com a cabecinha e os bracinhos perninha e colocar. Porque isso não passa sentimento. Então, você tem que buscar imagens que passem sentimento. Você está falando bem assim. João era um menino de 12 anos que queria aprender a programar. Você vai lá e coloca uma imagem do João. O João, um menino indeciso. Aí você coloca a imagem dele indeciso. Talvez você possa usar recursos de pontuação, palavras, junto da imagem. E sempre de uma maneira muito simples. Às vezes, o nosso problema, quando a gente quer transmitir conteúdo, quando a gente quer conversar com o público, é falar da maneira teórica. Eu não entenderia uma palestra sobre códigos, sobre Java. Eu não entenderia. Mas talvez se uma pessoa me falasse que o João, de 12 anos, aprendeu Java e mostrasse como ele fez e por que ele queria aprender Java. E contasse essa história, entendeu? Por exemplo, o João, ele tem uma família. Quem incentivou o João a aprender Java? Ou então, como o João aprendeu Java? Por quê? No lead jornalístico, nas notícias, a gente tem... No início da notícia, se você prestar atenção, a gente responde seis perguntas em um parágrafo. Quando, como, por quê, onde, quando... Como, quando, onde, por quê, quem... Estou esquecendo de mais uma. Vou lembrar depois, depois eu te falo. E essas seis perguntas, elas são muito importantes para você estabelecer na sua mente uma ligação. Tanto na história, você consegue entender o que aconteceu na notícia, tanto quanto um personagem que você criou, entendeu? Então, o João queria aprender quando ele tinha 13 anos. Quem ensinou o João? Como ele aprendeu? Quando ele aprendeu? Onde ele aprendeu? Foi na internet? Foi em casa? Então, você transformar o personagem em alguém real. Eu tentei trazer o... Acho que é João. O João. Outro João. Para a história. Eu tentei falar para o João. João, eu tenho uma personagem aqui chamada Aline. Aline tem isso, isso e isso. Então, o João fica atento. Mas, se você trouxer o João em slide, muitos Joãos vão se identificar. Muitas pessoas vão estar nesse momento, vão falar assim, nossa, eu estou nesse momento, eu estou vivendo exatamente isso. E aí, você chama a atenção do seu público. O legal é quando, como eu falei, trazer verdade, sentimento. As pessoas não vão se emocionariam se você falasse que João era uma mala que queria aprender rodar. Não se emocionariam. Agora, se você falasse bem assim, João é uma mala confusa. Essa mala confusa não sabe o que ela quer fazer da vida. João resolveu codar. Aí, ela já tem um pouquinho de sentimento, de verdade humana. Basicamente isso. Eu acho que é o princípio para as coisas fluírem melhor quando se trata de coisa mais teórica. Boa noite. Parabéns pela palestra. Adorei. Boa noite. Assim, lá em Manaus, nós temos um projeto social. E a gente se preocupa muito em tentar mostrar para as pessoas o que nós estamos fazendo e como estamos fazendo. Mas eu queria saber de você como que a gente poderia organizar isso para que fique dessa forma. Para que as pessoas olhem e falem, caraca, como eles são legais e eu queria poder fazer isso também. Meu antigo chefe, ele tinha um dizer muito, muito importante em projeto, em qualquer coisa. E não é nesse sentido aqui, mas eu vou te dar esse conselho. Quando você decide fazer um projeto, tenta inicialmente fazer pequenas coisas. Então, por exemplo, você quer falar para as pessoas sobre o seu projeto. Então, quem seria impactado por seu projeto? Quem você tocaria com a mensagem do seu projeto? Aí você fala assim, você já identificou quem é das seis perguntas. Então, você vai escolher um personagem parecido. Ou, às vezes, você não vai contar literalmente uma história. Você pode contar um caso específico que aconteceu no seu projeto. O seu projeto social provavelmente impacta pessoas. Então, às vezes, uma criança, digamos que seja de crianças, uma criança veio e falou para você assim, tia, eu estou aprendendo a escrever. E aí o seu projeto é sobre reforço escolar. E aí você conta para o... Não estou vendo nomes. Para o Eric, conta para o Eric, que a menina veio e te abraçou e falou assim, tia, eu estou aprendendo a escrever. Às vezes, isso toca o Eric muito mais do que você fazer aquele personagem. Depende muito do público. Você tem que ter a noção de como tocar as pessoas e de que idade, principalmente a idade, reflete muito nisso. É, acho que é basicamente isso. Mais alguma dúvida? Eu queria saber se eu poderia usar o storytelling em uma conversa, em um diálogo normal. Sim. O storytelling está presente no diálogo que nem eu estava contando a minha história de vida. e às vezes a gente não percebe. Por exemplo, às vezes você fez amizade com alguém aqui e a pessoa vai te contando. De repente, ela se abre um pouquinho mais e ela contou um problema. E aí você fala assim, mas eu quero causar impacto na minha primeira apresentação. Então, é aquela questão de saber como chegar. Então, se você chegar e falar bem assim, Oi, eu sou Eduarda. Eu vim do interior e lá não tinha nada para fazer. Ninguém vai gostar de saber disso. Agora, se eu falar para você bem assim, Oi, eu sou Eduarda. Quando eu era criança, eu subia no pé de manga. Eu comia mexerica do pé. Eu brincava com os animais no sítio. Eu era muito feliz. Isso te impacta de uma maneira diferente. Isso faz você ver a coisa de uma maneira diferente. Aí, você trazendo para o seu dia a dia, é trazer de um sentido que toque a pessoa positivamente. Então, por exemplo, Eu sou Eduarda. Eu curso publicidade e propaganda. Eu sou apaixonada por escrita. Eu adoro escrever. Eu adoro conversar. Vamos conversar? Já te fisguei. Entendeu? É só a questão de você saber que palavras usar. Como você usar. É uma questão de você saber o ponto de se abrir e de passar o seu sentimento. Sempre tentando passar novidades boas para as pessoas. Porque é isso que fisga. É surpresa. É coisa interessante. Aí, você vai olhar assim. Você gosta de escrever o quê? Coisas que fomentem perguntas. Um diálogo. E isso é muito interessante para você conhecer pessoas novas. Realmente. Mais alguma pergunta, gente? Fechou? Então, tá. Muito obrigada. Foi isso. Tchau. 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 Tchau.